Música Bora tomar um café que a gente já tem que começar, né? Vamos lá Isso Nossa, que café horrível Nossa, o que que tá acontecendo, gente? Eu adoro o café e esse café tá fazendo mal Tá embrulhando meu estômago O que que será que tá acontecendo comigo, hein? Nossa, que fome, gente Muita fome, muita fome Vamos comer aqui porque, nossa Tô grávida de novo? Gente, tô grávida... tô grávida... Então isso aqui é novo? Tô comendo a ficha ainda disso aqui Dá pra saber? Por que você já pegou isso aqui? Ela é da Estéreo, ela é da Estéreo Família 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 é o plano de Deus nessa terra E os filhos são bênçãos de Deus Eu tô tão feliz por essa nova etapa de vida com a minha família Quando a família cresce, o amor aumenta e se motiva O amor que não cabe no peito Os filhos são a representação do nosso legado nessa terra E como meu marido fala Vamos colocar gente boa nesse mundo Que vai fazer a diferença na vida das pessoas É isso que eu desejo pra minha família e pros meus filhos E que seja leve Falando em leveza, é tudo o que eu quero pra minha maternidade Eu quero descomplicar as coisas, sabe? Me livrar da culpa, da insegurança Mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Ser mãe de dois? Ai, será que vai dar certo?